Do Debel O que é isso? Não pode ser Eu vou lá Espera aí, Letícia Espera aí Letícia Oi amor, saudades O que é, Nick? Deu pra me seguir agora? O que você está fazendo aqui? Eu queria conhecer a famosa Bel Pasquim Ela é linda, não, Estevam? Parece ser uma ótima pessoa Olha aqui, Nick Eu só vou falar uma vez Fica longe da Bel e fica longe das pessoas que cercam a minha vida, entendeu? Você está me ameaçando, Estevam Eu não tenho medo de você Eu já estou jurada de morte, esqueceu? E aí? Trouxe o combinado? Está aqui Está aqui, tem 20 mil dólares Pega esse dinheiro e vai embora daqui É muito pouco, o Sidney não vai aceitar Quem é Sidney? O cara, o cara que está atrás de mim O problema é seu A minha parte está feita, vai embora daqui Não está não, Estevam Eu preciso de mais dinheiro Esse cara ficou me seguindo Ele já sabe onde é que eu estou Eu preciso de grana para poder dar o fora o mais rápido possível Então some, Nick Pega esse dinheiro e vai embora daqui É mais do que suficiente, vai embora Eu estou com medo, Estevam Eu estou com muito medo Vai que vai embora antes que a Bel apareça Vai embora daqui Eu vou Mas eu volto a te procurar daqui a dois dias Para pegar o resto da grana Afonte-se, Nick Eu não tenho mais nada para te dar Vai embora daqui Tem sim Te ligo Não adianta fugir, Bel A gente vai ter que conversar Você sabia que era o mesmo o Duda? Por que você não me contou? Quando você namorou ele, eu estava internada Eu conheci o Duda sem saber de nada disso Eu fui ver o seu retrato no quarto dele muito depois, Bel Eu te procurei ontem para te dizer tudo isso Mas eu não consegui Eu saí do seu ateliê certa de que vocês ainda se amam Letícia, preste atenção O Duda se envolveu comigo Depois paquerou a Leona e não conseguiu nada Agora está dando em cima de você Não é nada disso, Bel Eu dei em cima do Duda Ele é um cara incrível Gente fina, raro A Leona é amiguinha do Estevam Ela envenenou a sua história com o Duda É óbvio Se eu fosse você, eu não acreditava em nada do que essa menina te diz Se você acha que o Duda é tudo isso Se você gosta tanto dele assim Ele é seu Depois de um reclamo de eu não ter te avisado Eu vou casar com o Estevam e nada vai mudar isso Bel, pensa no que eu te falei Não faz essa besteira com a sua vida É a sua grande chance de você botar a mão numa bolada É só você me dizer o que eu já estou sabendo E o que você já está sabendo, Omar? A Leona e o Estevam Eles têm um caso Não têm? Mas que absurdo A Leona e o Estevam são colegas de trabalho Francamente, isso que você está pensando, o que você está dizendo Não faz o menor sentido Eu não tenho tempo para perder Chega, por favor Meu irmão, por mais que me doa Eu tenho que te dizer Você está esclerosada Você está esclerosada A sua doença está atingindo níveis alarmantes Está afetando a sua sanidade mental Você não está dizendo mais coisa com... Ô, coitado, meu irmão Minha Lua, por favor Não seja ridícula Mas mesmo que fosse verdade Se fosse verdade isso que você está me dizendo Você acha que se eu soubesse Eu não ia falar para você Eu teria falado isso Mas não Eu não admito pouca vergonha na minha vida Mas eu conheço os filhos que eu criei A Leona seria incapaz de magoar a Bel Minha Lua, presta atenção Olha, eu vou perguntar de novo A Leona está tendo um caso com o Estevão Não está? Mas o que a Bel vem fazendo o Saaro Uma hora dessa da noite, Duda? Não tenho a menor ideia, tia Ela veio te procurar? Ela pode me procurar o que quiser Mas justamente quando eu estava com a Letícia Foi uma coincidência absurda E o que a Letícia vai falar com ela? A verdade Que gosta de mim Que a gente está junto E o que você acha disso tudo? Mexeu comigo vebel, tia Mesmo Mesmo de longe Mesmo nessa situação Mas você sabe que ela não te merece, né, Duda? Não adianta falar isso para mim agora, tia Bem que eu queria ser um monge budista E superar esse amor Superar esse desejo Mas Vivei longe dessa confusão Mas o que eu posso fazer? Mas essa não é sua vocação, filho Você nasceu romântico Não é uma pena Eu queria ser um monge budista Monge budista? Não combina com você, Duda? Hahahaha Hahahaha Tchau